E aí galera, aqui quem fala é o Bullet E eu estou de veras triste nesse caralho, tá ligado? Eu estou de veras triste E já faz uma semana que eu estou sem internet nessa porra E eu estou sentindo uma profunda solidão no meu coração, tá ligado? Eu fico parecendo música sertaneja aí essa porra dessa frase aí que eu larguei Mas o lance é, porra, sentar a internet dá uma solidão da desgraça, maluco Por quê? Porque eu sinto falta de entrar nos jogos online pra xingar os outros Hoje eu trabalho o dia todo, meu irmão Trabalho a porra do dia todo O que eu quero de noite é chegar em casa, abrir um joguinho e xingar uns filha da puta aí Mas não tá dando porque eu tô sem internet, velho Puta que pariu Já tô sentindo falta de falar Porra, no meu time só tem eu Porra, já tô sentindo falta de falar Porra, moleque, cê é burro pra desgraça, joga direito Não todo mundo pra falar isso, tá ligado? Porque eu tô sem internet, soltei sem jogar joguinhos Como é que eu vou falar isso sem jogar joguinhos? Como é que eu vou xingar um cara com ódio, tá ligado? O que eu quero sentir é ódio na hora que eu tô jogando Pra xingar um filha da puta aleatório E eu não consigo porque eu tô sem internet, tá ligado? Nossa, velho Dá até pena, dá até raiva uma desgraça dessa Os caras não vêm instalar a porra da internet Pra eu poder xingar os outros na internet Porra, a minha satisfação do dia é chegar em casa e xingar os outros na internet, tá ligado? Xingar os caras nos jogos online Manda tomar no cu Mandar se fuder Mandar se arrombar Xingar a mãe do filha da puta E chamar de quenga Aquela arrombada do caralho Não dá pra falar mais isso, tá ligado? Tá ligado? Falar que os caras jogam com mouse dentro do cu Senta a bunda na porra da mesa e joga com cu Tá ligado? Não dá mais pra falar isso Porque eu tô sem internet, velho Dizer que os caras é mangoloide demais Que a mão dos caras é torta Que eles não conseguem atirar nos caras Porque o dedo tá dentro do cu e não tá no mouse Aí fica difícil Eu tô sentindo falta de soltar essas frases Tão belas e lindas Para os meus companheiros de time, tá ligado? Está muito difícil essa situação Estou sentindo muita falta disso, velho Você não faz ideia Não faz ideia disso Puta que pariu Jogos online É a coisa que deixa a gente mais próximo, tá ligado? Você xinga o próximo Demais, tá ligado? E a coisa mais linda Que tem nessa face da terra É você Espumando de ódio E mandando os outros se fuder Tá ligado? Não há sentimento mais puro nessa terra Do que essa desgraça, tá ligado? E eu estou privado De ter Este prazer da vida Porque os arrombados Não vêm instalar o caralho da minha internet Tá ligado? Meu Deus, velho É foda A vida é foda Minha vida não tá sendo mais a mesma não Depois dessa uma semana sem internet aí Sentindo falta da desgraça Tá ligado? Puta que pariu Eu senti como se eu tivesse perdido um membro do meu corpo Porque eu não posso xingar os outros E minha satisfação é essa Eu tô porra Imagina você perder o seu maior prazer da vida Quer mandar os arrombados se fuder Tá ligado? Não dá pra mandar mais Tô triste Tô muito deveras triste Neste caralho Sem falar que sem um pornozinho Não dá pra ficar sem um pornozinho Eu quero porra assistir assim Porra Depois de um jogo estressante Desestressar Abrir um Axis Video Um Party Hub Assim pra ver uma putaria Não dá Tá ligado? Porque eu tô sem internet também Dá pra bater uma folhetinha desse jeito Vou bater o que? Na mente? Na mente eu não consigo mais Eu tenho que ver umas putaria cabulosa Tá ligado? De uns rentais cabulosos aí de monstro Agora não dá Porque eu tô sem internet Como é que eu vou ver os rentais de monstro aí? Sem internet nessa porra Aí eu fico fodido Não dá pra xingar os outros Não dá pra ver Porno Não dá pra ver os rentais de monstro aí Aí Porra Tô com a porra dura dentro dos ovos já Nessa porra aí Porque Porque tá foda Meu Deus Não vejo a hora da minha internet chegar Não vejo as horas desses filha de uma puta Parar de dar o cu por aí E vir instalar esse caralho Porque meu Deus do céu É foda É foda Por conta deles Por conta desses arrombados Vocês estão perdendo O privilégio De assistir o Bullet Baronex Neste caralho Tá ligado? Como é que pode? Você tá ficando Tá Não tendo prazer De ver o vídeo De minha pessoa Boa Porque os arrombados Não vi instalar minhas internet ainda Tô malucu velho Eu ia até peidar aqui Pra ficar legal Calma aí Mas eu acho que é bosta Não era bosta não Não sei se o microfone pegou A pérola do meu peido Espero que sim Mas se não pegou também Foda-se Mas eu acho que eu dei uma meladinha na cueca Com esse peido aí Porque tá meio molhadinho Mas é isso Foda-se Não sei se o que é